Eu vou acabar com a raça deles ali Tem um, dois... Eita, problema de esquadro, ué! Eu vou matar ele, eu vou matar eles Ah, papou meu kill, cara! Quer dizer, ele papou pro kill que é papar, mano Tava um kill deitado, só que daí eu fui finalizar e contou como dando... Vou pegar outro Pô jojo de grosso nesse aqui, mano, tô nem vendo Um gaberim, não é... O jojo de grosso Ele caiu nessa garagem da esquerda Sério? Sério Com a cheese aqui, ó Caraca, que roupa inimiga do hit, mano Pegou com a cheese, Levi? Caraca, ele me deixou... Ele droppou mira 2 Mano, que filha da mãe, cara Vamos achar nesse cara aí, mostrar pra ele que manda na parada Mano, ele fica pulando todas as minhas miras, mano É não, véi! Eita! Caber 1 Caber 2 Bora, bora! Tá com ela? Só tá sentindo, fazida grossa Ah, papou meu kill Oxe, DT1, véi! Como assim? Mata, bate ele, bate ele Mano, ele salvou minha kill com essa moita desgramada, véi Eu fui atirar pra finalizar que ela tava salvando, véi Pô, vê se tem a mira com a cheese lá Viu a mira, tropa? A sense das deuses É, Levi, eu vi que não foi culpa sua, Levi, não foi na maldade Só ia finalizar sua kill Ó, tem cara salvando ali embaixo, tem balanço ali embaixo E pra que não vai fazer doação, véi? Que? Se ele chamar assim, doações Ah, ele ia falar discord Bora Pra que a gente vai fazer doação? Além de marcar, além de uma via da rosa Tô sentindo Esse mira 2 eu acho que teria matado Eu acho que tô com a sensação da mira 2, tropa Se pá, eu vou jogar de mira 2 É mesmo, tô com a mira 2 Ah, eu vou ter que deitar Vou morrer, velho É, Levi Salve, salve, Levi Mano, acho que eu vou jogar de mira 2, tropa Tem capa aí, Levi? Ah não, não tem não Tem, tem, tem Tem aqui, Levi Primeiro calcão do direito Tem Tem Vou querer Carro Atividade no bloco 134 Um tiro nele, um tiro no outro Ah Ah Seria bonito se não fosse cósmico Morrei pra Bruna, véi Eu não tenho gelo Tem que na costa, tem que na costa Tem que na costa Tem que na costa Tem que na costa Morrer Eu já tô CR7 Não, não vou ir pra Bruna Olha o granada aí Vamos correr, ué Vamos vai ter que sacrificar Vamos vai ter que sacrificar Nossa, seu senhor Comprei na lojinha Comprar o quê? Eu? Ah, eu tenho 3 moedas Eu tenho 2 Boa! Já vou cair aqui Já vou cair aqui Já vou cair aqui Comprei logo, Levi Comprei logo, Levi Ah, Levi, bora Já vou cair, Vi Vai, vai, vai Vou cair em cima do meu lute Meu Deus O que é da minha vida? Que é isso? Pode salvar? Dai, tá naquela Lá em 30 Respira, respira, respira Tô sem kit Vou dropar 2 aqui, ó Relaxa, relaxa, relaxa Ai, não Calma Espera que a gente fica pronto Vai de novo Quero kit, quero kit, quero kit Tô mantendo tudo que eu quero que eu canto, velho Esse kit aqui, velho Que? Tá aí, vou dropar Dropa aí Um só Eu usei um, dropei esse kit Bora Opa, tem meio que a dor de aqui Bota assim, não me avisaram, tropinha Agora vou... O cara subiu no meu morro Deitei um, deitei um Finanzei Finanzei No ódio Pode ser Eu também, mano Isso aí, pô Isso aí é louco, tio Da B1 lá Tem barra que tá aqui Pega aí, pega aí Eu vou jogar de grossa Vou jogar de grossa Tá tomando? Tá tomando, tô tomando Ah, eu preciso de alguma coisinha Sei lá Trinta e nove de dano, miado Não tem no galpão, não No galpão, marquei É Tem que matar ele Vou morrer, vou morrer muito Vou morrer muito Levei Levei, tem kit Beleza, tem barra de arma aqui no galpão Eu tenho um pistolinho de cura, kit Então, vou querer pistolinho de curinha Vem cá, vem cá Que isso? Boa Ó, tem cara lá no direitão, no sentido é Sentido é Matei, bora, bora Pô, não atirei o que você tá falando Dá kit Dá kit Dá kit Dá kit aqui em cima Nós temos um gelar pra ajuda toda Tem dois kits aqui Tem gelo? Tem não Não Boa 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 Ai, ai Ai, tem que ir lá em cima, tem que ir lá em cima Tem que ir lá em cima Tem o B, tem o B1 Vamos ter que passar muito rápido Boa Eu B2 Que isso? Bora, bora É a Bruna? É a Bruna? Matei a Bruna, parceiro É, parceiro Foi tropa É, tá vendo? Ah, vingança não é veneno, mas a alma é plena Tô com 26 moedas Quem colocou mina? Eu Vai querer alguma coisa da loja? Tô com 26 moedas Boa, boa, boa Compra gelo, vou querer moedas Faz o seguinte, faz o seguinte A gente vai na loja Ai você me dropa todas as suas moedas Ai eu vou pegar, tipo assim, dois gelos pra mim Que é dois gelos pra pessoa Ai eu te devolvo as minhas moedas Ai você compra lá e pega todas as moedas E compra dois gelos pra você Ai você devolve todas as moedas pro Levi Eita, põe nas costas 75 do meu tiro Mano, o cara me deu só peito Por que essa bola só pega em mim, hein? Quer saber, só pro... Boa Só pro Bizec Na rua aqui? Caralho 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 Aí Aí Não pega, ah, Azul não segura Ai, véi Agora chora, chora Só dá o Mandra O Mandra vai fazer a trilha do Mandraka? É, ele falou Tem cara aqui Onde? Comigo na casa Tem um Eu vou tocar pro outro Eu vou tocar pro outro Figila Figila Matou duas costas Mano deu que você vai ser ativado Só que ativar no final e no segundo tempo Marcando aqui a esquerda Marcando direitinho Ó, deu enrolação trocando ali em 210 Figila ali na ponte Ah não, é três Tô sem gel Dá pra salvar? Ah, o Bruno morreu Eu não tenho nada, ué Vai morrer, seu desgraça Toma aí na cara, seu retardado Capa aí, outro Deu B2 lá Toma aí, ó Tão caído lá Boa Ai, 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 ai Só tá lá mandando seu TikTok Agora chora Vai se tratar, garota Sai na minha volta Que boa Só podia que ele passeu a webcam agora Tá aqui como se fosse você Ai, 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 ai Você mente da zoeira, hein Ó, 12 aqui é insano, é insano, mano A melhor roupa A melhor skin pra você conseguir pegar o mestre É essa Porque você assusta seus mulheres Tchau Tchau